Bom, tô achando que tá bacana. Muito obrigado aí pela presença aí, o Matheus Baciel. E aí, Matheus, beleza? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Bom, tô testando aqui novamente na live, fazendo live direto aqui. Tentar pelo Face agora, né, pra ver se sai alguma coisa. Tá saindo o som legal aí, Matheus? Tá de boa? Tá tranquilo? Tô precisando mudar alguma coisa aí só pra mim saber se precisa mudar, porque se não precisar, nós vamos continuar na pegadinha que tá aí. Eu tô vendo que tá qualidade boa, né, não tá tendo queda. Então tá ótimo. Ah, o que aconteceu, mano? Ah, que isso, cara? Ele bugou, mano. Quem viu aí o bug? Quem viu aí, fala pra mim, comenta aí. Eu vi o bug do metral. Agora é, agora não bugou, né, mano? Vamos ver aqui, toma na cabeça. Toma no zóio. Eita, vamos deitar um piteiro level 60, mano. Só no modo primitivo mesmo. Então, e o vigor, como eu havia dito pra vocês, eu só não posso matar, mano. Deita, cara. Deita logo, cara. Deita. Deita, mano. Deita, velho. Deitou. Beleza. Bom, o vigor, como eu havia dito, ele tem aquele sistema meio que... Vamos dizer assim, deisir no mapa pocket. Eu já falei isso, mas vamos repetir. E o que que acontece? Eles deveriam colocar... Colocar um sistema, não somente o PVP, mas um sistema de... Como que eu posso dizer pra vocês entenderem? Um sistema de... Craft, fabricar casa, fabricar base, no mapa maior, né? Que eu acho que seria bacana eles colocarem um mapa maior, bem grande. Isso daí, o que que faria? Faria com que todos os players do jogo começassem a fabricar, craftar, fazer base e tal. E fazer o estilo H1Z1 Just Survival, né? Que sumiu do mapa, né? Pra quem tá acostumado aí. Ô, Matheus, tamo junto aí. Valeu aí, mano. É nóis. Ô, Ítalo, como é que você tá aí, mano? O que que você vai fazer de bom hoje, cara? Bom, pra quem tá na live aí, muito obrigado pela presença aí. E, mano, eu gostaria que vocês se manifestassem aí pra dar aquela... Pra mim, dá um salve pra vocês também. Tô vendo que estamos com 32 pessoas assistindo, mas ninguém deu salve aí. Dá um salve aí. Fala, é, salve, boiola. É nóis. É, e o bagulho é louco, processo é lento. Vamos que vamos. E... Ô, Ítalo, você tá fazendo live de que dia, mano? Pro pessoal ficar sabendo aí, pra quem tá assistindo a live aí, mano. Vamos dar aquela divulgada também aí, pra quem tá chegando agora na live. Dá aquela... Ó, aí sim, hein? Vamos domar, galera. Vamos domar. Piteiro já começar bonito. Vamos atrás também de fazer a nossa amiga... A nossa amiga... Como é que chama? Sela, né? Sela, né? Pterodonte, piteiro. Deixa eu ver aqui. Qual que é o level? Level 38. Ó, salve pra minha mulher. Boa noite, meu amor. Minha mulher falando... Aqui, ó. Minha mulher falou e eu não mandei salve pra ela aí, mano. Que aí tá chegando agora, salve também. Pro meu amorzinho aí. Linda, né? Maravilhosa. Serosa. É, tem que falar assim. Você dá uma panha, né, meu amor? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui do lado, aqui. Bom, tô esperando ele levantar. Vamos atrás de level. Agora a gente precisa chegar no level 38. O level 38 é o mais difícil de tá chegando? Não. A gente já chega rapidão, cara. Colocar dano de combate aqui. A gente vai matar alguns bichos enquanto ele dorme. Enquanto isso, a gente vai atrás de pegar itens aqui pra... Vai sobreviver, né, mano? É. Vamos sobrevivendo. Bom, o pessoal tinha pedido pra ele fazer a demo do Resident Evil, mano. Esse bicho aqui, se ele me der uma mordida, ele me mata, tá ligado? Esse daqui é do peru, mano. Vamos ver aqui. Olha só o level desses piteiros, mano. Level... Level monstro esses piteiros aqui, mano. Piteiro level... Piteiro não, é. Dodô, cara. Mano, metralha. Tá feio mesmo, hein, cara? Tá feio, bagulho, hein? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, mano. Acabei de chegar, então hoje eu vou de paladins de novo. Aí sim, hein? Rafael Aleixo, tamo junto. E aí, como é que você tá, Rafael? Beleza, cara? Abração pra ti, pra toda a família aí, pra todo mundo. E eu só colocando o level aqui, ó. Só colocando o level. Bom, vamos que vamos, o bagulho é louco, o processo é lento. E bom, infelizmente, pessoal, pra quem tá chegando agora na live, eu tô aqui ainda na fase de desenvolvimento do que a gente vai fazer. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fazer um sistema aqui da nossa base. Já chegamos no level 38, o level 37. Ainda falta pouco. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, aí, ó. Agora o bom desse jogo aqui, o bom do jogo aqui do Ark é que eu consigo tá comendo e bebendo qualquer coisa aqui, né? Até a água do mar, salgada pra caramba, a gente consegue tá, né? Comendo ela de boa, mas... Você tá ligado, né, mano? Você tá ligado, né, mano? O bagulho fica meio complicado. Aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Eu preciso subir de level rápido, então eu vou craftar algumas coisas até chegar o nosso piteiro pra gente ir pro lugar que a gente precisa. Agora a gente já consegue fazer a cela, mano. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de vida. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca piteiro, ó. Piteiro. Aí, ó. Ó, pegamos e já era. Level 38. Falta quitina, a gente precisa. Agora é hora de matar as tartarugas, mano. Agora a gente... É hora da gente ir contra o mar, contra os bagulhos aí, tá ligado? E o bichinho tá dormindo aqui, tá quase... Ele não vai nem precisar usar Narcobel pra tá ajeitando lá dentro. Tem uma tartaruga ali, a gente vai matar ela. Infelizmente a gente não pode, né, ficar sem tartaruga. A gente precisa de quitina, xeratina e regaçatina. E essa é level 140, mano. Olha a loucura do tio metralha. Olha a loucura do tio metralha, mano. Olha a loucura. Eu vou até saindo fora do microfone, mano. Ah, mano, vai. Vai, tartaruga. Essa tartaruga, se der uma pancada em mim, já era, mano. Ai, quebrou um. Quebrou dois. Nossa, mano, que tartaruga é essa? Caraca, velho. Não morre? Não morre, cara. É a senhora tartaruga. É a Highlander, cara. É isso aí, Rafael. Como é que você tá, Rafael? Tamo junto aí. Rafael aí, tamo junto. Quem tá mais junto aí com a gente? Acho que tem mais ninguém assistindo, né? É só eu. Tô brincando, pessoal. Pra quem que tá junto com a gente aí, vamos deixando o seu like. Vamos deixando o seu salve. Vamos curtindo aí a página. Pô, mano. Vamos dar aquele apoio. Porque é o seguinte, pessoal. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente continuar fazendo no Face. Eu sei que o Facebook, ai, eu sei que o Facebook, mano, não é aquela página, aquela coisa que a gente vai fazer toda, toda... Ai, doeu, cara. Eita, eita, toma no popote, no popote, no popote. Aê, vai doer, vai machucar. Eu sei, você vai ficar triste. Ixi, tá fugindo, tá fugindo. Essa aqui valeu a pena, hein, mano. Olha só, mano. Ô, louco, velho, não morre? Ô, louco, velho, que isso? Aí sim, queratina, chichelina, e tamo nós aqui. Tartaruga do Hulk, mano. Ah, mano, aí sim. Ô, Rafael, tô tranquilo, cara. O que você tá fazendo? O que você tá jogando, cara? Fala pra nós aí. Preciso saber de vocês aí o que vocês estão jogando também, né? Ah, tartaruga do mal aqui, viu, Ito? Essa daqui é a tartaruga do mal, mano. Essa aqui é tartaruga do mal, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tô nessa localização. Tem dois players conectados. Vamos fazer a nossa... Nossa Arapuca aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Fazer a nossa... Agora aqui, ó. Vamos ver o que tá faltando. Tá faltando fibra, como sempre, né? Fibra, sempre fibra. Vamos pegar fibra aqui. Aí a gente já faz e já vai domar a nossa criança lá. Douglas Galvão. E aí, Duga? Beleza? Como é que você tá, cara? Ô, Douglas, depois eu preciso falar com você. Se você estiver ouvindo aí, eu preciso que você dê uma reformulada na página aí, mano. Fazer uma... Um esqueminha aí. Tipo, umas novas imagens aí. Aí pra nós. Aí se puder, é claro, né? Porque eu tô querendo pegar... Esses dias falaram assim pra mim o seguinte. Ô, Metrô, você tem que fixar um lugar de live. Como assim? Ou você faz a live no Facebook, ou você faz no YouTube, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Então eu resolvi fazer no Facebook. Porque o Facebook, o que ele faz pra mim? Ele vai divulgar, né? Não somente divulgar, mas ele vai me ajudar no crescimento tanto do canal no YouTube quanto aqui, né? Então isso daí seria bem interessante da gente tá continuando. Então, eu quero continuar com a live aqui no Face, mas trazer o resumão no Facebook. Ou no YouTube, no caso, né? Vamos ver se essa criança vai voar, mano. É, peso tem, mano. Peso tem. Vou colocar a estamina. Vou colocar a estamina, que esse camarada aqui vai só pra voar, mano. Bom, pessoal. Chegamos no local que eu gosto de fazer base. Dá uma olhada aqui. Localzinho do Tio Metralha, mano. Ah, velho. Velhos tempos aqui, hein, pessoal. Bons tempos aí. Pra quem acompanha o canal do Tio Metralha sabe do que eu tô falando. Oh, meu Deus do céu. Saudade desse lugar, hein. Saudade desse lugar, hein, mano. Vamos começar já as nossas fabricações, né? Fazer tudo o que a gente precisa aqui. Caramba, mano. Não destrói a pedra, não? Aê. Vamos ver aqui. Já vamos liberar também, né? O sistema aí de... Deixa eu ver aqui. Peso eu tenho bastante. Vou colocar mais vida. E depois a gente vai ajeitando o esquema. Deixa eu ver aqui. Tudo que o sistema aqui tiver de madeira... Depois a gente vai fazer. Bom, galera. Eu vou fechar, pelo menos, ali. E vou tentar jogar um outro jogo aqui com vocês. Só pra ver se rola aqui com vocês, tá ligado? Só pra ver se vai. Vocês me sugerem alguma coisa? Alguém de vocês aí na live? Qual o nome desse jogo Everton William? Esse daqui se chama Ark Survival Evolved. É um joguinho aí de sobrevivência top, cara. Pelo menos eu. Eu acho muito top o jogo. Lógico, a gente precisa dar uma melhoradinha, né? Precisamos estar fazendo um esqueminha diferente aí pra estar fazendo um servidor top aí pra vocês. Mas o jogo é top aqui, mano. Deixa eu fazer a cama. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos fazer dez. Dez fundações já é o suficiente? Não. Precisamos fazer mais. Mais fundações, né? Eu fico olhando dos lados aí, mano. Que é costume, cara. O pessoal pergunta pra mim. Ah, você fica fazendo lá e fica olhando dos lados e tal? Porque eu preciso dar uma olhada se vocês estão comentando, tá ligado? Lá que vocês estão comentando eu não tô vendo, né? Vamos ver aqui. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o piteiro e nós vamos atrás de árvore, né? E aí, Alisson? Beleza, Alisson? Como é que você tá? Suave? Tá de folga hoje, mano? Tá trabalhando não? Vida boa. Ah, não. Você já saiu, né, velho? Já saiu. Trabalhar é bom, mas nem tanto assim, né? Do jeito que eu quero que você trabalhe aí não dá, né, mano? Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem mais aí. Tamo junto aí, pessoal que tá junto com nós. Valeu aí pela divulgação pra quem tá junto com nós aí, mano. Fico feliz, bem feliz. Tão feliz aí que, mano... Baulho é louco. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. Alguém viu? Ah, tá. O meu machado aqui, cara. Eu não preciso mais do nosso amigo estilingue. Quem já usou estilingue aí, cara? Eu quero saber de vocês. Quem já usou estilingue aí? Mano, qual é a emoção de atirar com estilingue e tentar acertar e o bagulho voltar no nariz, mano? Isso aí já aconteceu comigo uma vez. Eita. Olha só que coisa linda que tem aqui, mano. Olha só quem está aqui, nosso amigo Diga. Diga pra nós o que você quer, Diga. Olha só, ele está vindo atrás de mim, ô Diga. Vou levar ele pra cá. Mano, ele... Mano, é um Diga. Diga, Diga pra nós. Diga. Vem, Diga. Eita. Ô, louco, mano. É um Diga. Ele tá muito rápido, cara. Ele tá muito OP, cara. Que isso? Diga pra nós. Diga que você me quer. Diga que você quer um pedaço. Diga. Nossa, vai lançar até a câmera aqui. Olha lá. Mano, sai, Diga. Sai, Diga. Mano, você é louco, velho. Suave, acabei de chegar. Estiling, que triste. Estiling é vida. Posse é forever. Não, pior que é mesmo, mano. Estiling é vida, né, mano? Estiling é... É só Deus. É God, que nem a turma fala. Ô, mano. Vamos voltar pra lá. E esse Diga aí, mano. Se ele vir em cima de mim, ele me mata rapidão. Então é bom eu deixar ele aqui, sossegadinho. Eu deixei ele lá. Deixei ele lá. Deixei ele lá. Aí eu começo a cantar pra ele ficar bravo. Aí ele vem em cima, tá ligado? Dá pra nós domar ele depois, cara. Depois de um certo tempo. Nós conseguimos aí uns de bagulho, tá ligado? Não é só chegar e domar. Ah, vamos domar o Diga, mano. Não. Vamos esperar. Bagulho tem que ser, né? Não pode ser assim. Né? Né? Mano, bagulho, tá ligado, né, mano? Não vocês entenderam bosta nenhuma, né? Mas é assim. Assim que funciona. Bom, meu filho tá parecendo o Zé Faminti, mano. E aí, rapaz. Então vamos que vamos. Vamos fazer a nossa base aqui. Vamos fazer os nossos sistemas. Bom, deixa eu ver aqui. Dá pra fazer 14. Vou fazer 14 aqui. Vai dar 24. Então 24 fundações é o suficiente pra gente tá fazendo a nossa base. Então a gente vai fazer tudo isso daqui. Vamos tá dando aquele talento. E eu deixei uma enquete, né? Pra galera que tá assistindo a live aí junto com a gente. Eu deixei uma enquete da seguinte forma. Pra quem for assistindo a live aí, vai ter uma enquete assim. Qual jogo que você quer ver na próxima live? Aí eu coloquei DayZ ou Vigor, né? Que são os jogos da mesma produtora. Mas aí vai depender de vocês aí falar pra mim. Ó, eu quero tal jogo. Eu quero, sei lá, qualquer um. Faz aí um jogo. Faz Minecraft. Aí vocês vão dar a opinião de vocês. Faz Roblox, né? Faz de tudo, né? Minha mulher tá falando aqui que eu vou fazer Roblox. Meu Deus. Roblox aí eu deixo com os meus pequenos. Deixa eu ver. Ah, não. Volta. Bom, eu queria, na grande realidade, eu queria fazer o Atlas. Mas o Atlas não tá rodando em live, mano. Porque eu preciso de dois monitores. Ele dá uma travada monstruosa, cara. Parece... E olha que o meu PC não é ruim, hein, mano. Meu PC não é tão ruim assim, né? É mapa novo do DLC? Esse? Na época que eu jogava só tinha isso, não. Ah, então, Alisson, na época que você jogava, tinha poucos mapas, né? Agora já tem bastante. Tem Ragnarok, tem extinção, tem aberração. É, tem tudo aí. Tem uns par dele aí pra você jogar. Então vai depender de você e qual que você quer jogar agora, mano. Lá. Opa. Olha, eu nem contei, mano, o bagulho, mano. Devia ter... Aí ia fazer mais uma só. Pra ficar certo, né? É, ficou certinho, ó. Pronto. Pra quem tá chegando agora, o bagulho tá ficando louco. Bom, agora eu vou fazer a nossa amiga Smith, né? Vou pegar esse metal aqui. Pronto, já tá bom de metal. Deixa eu fazer também aquelas... Não, eu tenho que liberar. Tenho que liberar, não tem jeito. Vou ver aqui. Liberar a forja, né, pessoal? Pra quem tá chegando agora, tamo que liberar a forja, né? Tô chegando, saindo de lado. Aqui é normal, cara. Tio Metral, quando fica meio nervoso, ele começa a sair de um lado, sai do outro. Oi, dá uma divulgada pra gente aí, pra quem tá chegando na live. Dá aquele apoio, mano. Dá aquela divulgada. Porque ajuda demais isso daí, cara. Vocês divulgarem aí pra pessoal que tá assistindo, né? Deixa eu ver aqui. Cocho de alimentação. Ah, Smith, cara. É cheio, Smith. Deixa eu ver aqui. Ó, é assim. Quando eu falo divulgada, às vezes o pessoal fala assim. Como assim, Metral? Dá uma divulgada aí nos grupos, redes sociais, velho. Até no clube do Limeirene aí também vai, mano. Não dá nada não. Pode divulgar aí, mano. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer Smith. Só do metal fundido, mano. Só preciso do metal fundido. Por que que eu vou deixar aberto, mano? Porque não tem problema deixar aberto ali, mano, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uma forja aqui só pra gente queimar o metal. Vou colocar aqui na ponta. Pronto. Agora já dá pra gente queimar o metal, né? Pra quem tá vendo aí, já dá pra queimar o metalzinho de boa. Vou colocar aqui a madeira. Vamos colocar aqui... Cadê o metal? Tinha um metalzinho aqui. Ah, tem aqui. Acendeu o fogo e vamos ver o que acontece daqui pra frente, né, mano? Esperar um pouquinho, né? Dar aquela divulgada marota novamente, né? Deixa eu ver aqui. Meu filho tá bravo lá, mano. Quem que acha que ele tá bravo aqui? Ah, tá assim. Direto, mano. Tá nem vendo, mano. Não tá nem vendo. Tô colocando aqui, ó. Aí sim, mano. Pessoal que tá junto com a gente aí. Eu vi algumas pessoas deram aquela compartilhada, aquela divulgada, né? Eu tô esperando aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Já tem quantos metal que a gente precisa. A gente precisa de cinco, né? Pra fazer a... A smith. De cinco, cara. A hora que chegar a cinco ali, a gente já faz a smith. A gente já começa a fazer os bagulho de metal, já começa a fazer tudo. E assim, nós vamos crescendo, mano. Assim, nós vamos rapidão. Quando vai ver, o bagulho já ir dói, né? Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Bom, que tipo de jogo vocês jogam? Quem que tá aí na live, por favor. Vocês jogam o quê? Joga Minecraft? Joga Roblox? Joga Tiro? Joga Terror? Joga o quê? Pra nós ficar sabendo um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho a galera que tá assistindo a live. Quem sabe aí a gente consegue aí fazer um bem bolado e começa a fazer live que vocês gostam, né? Também não é só live que o Team Metal Aira gosta, né? Deixa eu ver aqui. Colocar mais vida. Pronto. Agora já deve ter o suficiente. Level 69 só nessa livezita, mano. Agora dá pra mim fazer a smith. No caso seria o sistema aí pra gente fazer os nossos itens de metal já, pra tá coletando mais itens, né, mano? Quanto mais itens a gente tiver, melhor. Pra gente tá fazendo o sistema de coleta de metal aqui, mano. Vamos colocar aqui também no cantinho, ó. Pra ficar bonitinho. Aí é só ver o que a gente... A gente tem 30 segundos pra tá pegando ele de volta, né? Pra quem perguntou sobre essa atualização. Teve uma atualização. Onde nós temos 29 minutos, né? Pra tá coletando esses itens. Então isso aí é muito bacana. Deixa eu ver aqui. Transfere. Eu gostaria que... Ali dropa, mano. Eu queria um botão que fizesse assim, ó. Transfere, tá ligado? Pra você só transferir. E não segurar assim, ó. Transferir os itens, tá ligado? Mas não tem um botão específico. Tem separar, tem... Oita, tô colocando até batata aqui o bagulho. Dropar esse daqui. Colocar todos os itens que a gente precisa ali, mano. E vamos que vamos. Deixa eu ver quem tá junto com a gente aí. Olha lá. O nosso amigo Ítalo, ele joga terror, ficção. Dentre outros. O cara joga bem, mano. Terrorzinha. Outlast. Eu não... Outlast pode passar batido por mim, cara. Eu não... 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 Não me agrada. Nada contra quem joga, tá ligado? Mas eu particularmente... Eu tenho medo de jogar esse jogo de terror, né? Eu acho que não seria muito bacana. Então a gente vai fazer... Quem sabe é uma maratona de terror aí. Do negócio aí. Da gente fazer. Então vamos ver o que acontece daqui pra frente, né, mano? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Fazer algumas lives. Fazer alguma coisa diferente no canal. Pra chamar a atenção de vocês aí. Né? O pessoal que tá junto com a gente aí. E vamos que vamos, mano. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uns metal. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar os metal aqui. Já tô passando mal aqui de fome aqui. Pelo menos o personagem aqui, né? Vamos comer um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer as armas aqui. Aí, ó. Consigo pelo menos pegar o metal agora. Agora dá pra me pegar metal aqui à vontade, ó. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, ó. É metal agora vai vir que é uma beleza, cara. Aí, ó. Metal é mapa agora, ó. Só por passar PK ali, mano, já era. Essas pedrinhas aqui que tá junto com a gente aqui também já... Já deu um bom... Um bom caudo aí, mano. Vou colocar aqui o metal pra sapecar. E vamos deixando aí. E vou fazer o portão e vou fechar aqui, como eu havia dito, né? A base. E depois a gente vai partir pra outro... Pra outro nível, né? Como assim, metralha? Eu vou ver se eu mudo de jogo, cara. Nessa live aí. Só pra gente não... Não perder tempo. Aí, eu queria que vocês falassem pra mim o jogo que vocês querem ver. Tá? Vai ficar mais fácil pra mim. Deixa eu ver o que precisa... Colocar aqui. Quero ver o que eu coloco aqui. Outlast é vida, mas sem... Sem controle no PC... Ah... Ah, sem controle no PC. Você tá sofrendo muito. Eu imagino, ô... Já tá acostumado com o controle, né, mano? Depois você para com o controle e vai direto pro PC. É zica mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar todos os itens aqui. Não dá nada, não. Vamos guardar aqui. Depois a gente coloca um código aqui qualquer e já era, mano. Bom, tá tudo aqui. Fiz dois armários. Tá ali na boa. E agora é só a gente partir pro arrebento, né, mano? Vamos pegar mais algumas pedras aqui. Eu preciso pegar, acho que é 500 pedras. Não sei se é 500 ou 900. Aí eu já vou fechar. Eita, quebrou o bagulho. Quebrou o bagulho. Vamos ver se dá pra fazer um de metal. Já? A gente já fala de metal, já parte pro arrebento também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá, hein, mano? Pronto. Agora é só ver se rola aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Armas, ataque. Ah, dá pra fazer aqui, ó. Ah, mano. Já dá pra me pegar um de metal aqui já. Já vai pra... Aí, ó, galera. Agora o bagulho ia ficar zica, hein, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dropar esse negócio quebrado. E vamos que vamos, ó. Agora vai lá fora pegar umas árvores também, né? Umas arvinhas. Ô, Ítalo, você gostou da... Da demo do Resident Evil, cara? Caraca, mano, meu piteiro tá rápido, hein, velho? Meu piteiro tá rápido. Vou pegar. Pô. Piteiro tá rápido, cara. Tá muito... Nossa, ainda bati no piteiro ainda, mano. Dá uma olhada pra vocês verem. Vou pegar mais um pouquinho de madeira. Aí depois já fica fácil. Deixa eu ver se o Giga tá ali. Não tá ali. Deve ter desrespawnado. Fica mais fácil pra mim. Eu mesmo não sofro tanto aí. O piteiro aqui vai pra você, mano. O bagulho é zica. Bom, vamos lá. Olha só, hein, mano. Isso. Olha só o que achamos aqui, ó. Um amarelo com auréola, cara. Esse daqui, ele é... Dizem que é o do bom, mano. Vamos ver se é do bom mesmo. Ah, é do bom, mais ou menos, né? Pegamos... Ó, pegamos uma lança e pegamos também uma... Criação, acidente, cela de não sei dos quantos, tá lá. Já dá pra gente fazer umas celas ascendentes aí, mano. Vamos lá. Vamos levar lá logo os itens lá pra fechar o portão. Pra ficar mais fácil pra gente aqui. Vocês viram mesmo. Mesmo o jogo sendo... Tipo, nessa sistemática aqui, ó. Um pouco mais OP, né? Um pouco mais de XP. Mesmo assim, o bagulho tá complicado, mano. Pra conseguir os itens que eu falo, tá ligado? Vamos ver aqui. Estruturas, pedra. Faltar o quê? Palha. Vai ficar faltando palha e... Pedra. Vai ficar faltando palha e pedra. Palha e pedra. Deixa eu pegar aqui. Vai dar soco mesmo. Daqui a pouco eu consigo. Diego Cabral, e aí, mano? Então, não cheguei a jogar nem fui atrás de nada. Ah, porque não tô afim de passar a vontade. Ah, entendeu, mano. Mais ou menos igual eu. Eu joguei ele e tô passando muita vontade, mano. O jogo tá top, mano. Deixa eu colocar aqui. Tem pedra. Agora só falta... Tete. Eu também. Tô com medo de passar a vontade, cara. Porque é o seguinte. O jogo tá top, mano. Eu acho que eu vou... Da coisa eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou colocar pra jogar aqui. Só pra ver qual é que é, mano. Vamos lá, pegar a Tete. Pronto. Pegava um pouquinho. Vamos lá. Bom, agora é só alegria, mano. Agora é só fazer aqui o portão. Deixa eu ver aqui. Porturas, pedra. Só fechar ali agora. Agora é só fechar e já era. Quer ver? Agora o bagulho vai ficar chique, mano. Que é só fechar aqui e tchau, mano. Aí não tem mal o que fazer. Aí é só olhar o bagulho aqui e fechar aqui e já era, mano. Olha lá. Olha só, mano. Começou a palhaçada. Agora foi. Pronto. Fechadinho a minha base, velho. Ha! Agora não entra. Vou aqui, ó. Fechou, já era. E o bagulho ficou novo, mano.